Boa noite, é muito importante a vitória de hoje. Temos agora um par de semanas que não tem jogo, então é muito importante terminar aqui no Mineral com essa vitória para a gente, para o time, para ficar melhor. O Caio não vai jogar o próximo jogo, está suspenso contra o Corinthians, ainda tem um tempo para treinar. Possivelmente você volta ao time titular, é muito provável. Como é que está a sua expectativa, você que ficou um bom tempo aí sem jogar, tratando de um problema médico? Não, não sabia onde Caio. Eu vou fazer o que o Diniz quer, se ele me coloca bom, se não, coloca bom também. Falta muito para isso, eu recuperei de uma lesão, de um problema que tinha. Então, estou tratando de voltar da melhor maneira, estou tratando de voltar a jogar bem, então, vamos tranquilos. Como você já está?